O que vou mostrar agora no Coruatá na TV, antes de finalizar o programa, eu posso dizer que é um dos maiores descasos que eu já vi na saúde de Coruatá a uma pessoa, a uma pessoa humilde, uma pessoa pobre. O senhor Francisco de Souza tem 80 anos, morador do Bacabalzinho do Ziana. Esse cidadão há um ano sofre amíngua. Amíngua, porque em novembro do ano passado, esse cidadão foi fazer uma cirurgia de próstata no macro-regional, acabaram furando a bexiga dele, segundo os familiares. Ele passou sete meses internado, passou por três cirurgias e não deram jeito nesse senhorzinho. Eu falei isso no Coruatá na TV, mandaram ele pra casa com a cirurgia quase aberta, depois de sete meses hospitalizado. Começou a vazar, urina pela cirurgia, voltou pro hospital, o hospital não recebeu ele. Ele ficou em casa, passou mal. Agora esse cidadão voltou de novo pra unidade de saúde. Ele tá internado na sala amarela da UPA, aguardando uma transferência pra capital São Luís. Há um ano, esse senhor espera uma transferência pra um hospital da capital pra resolver esse problema. Há um ano, a família desse senhor tá num drama danado. Eu entrei em contato com a diretora da UPA da cidade de Coruatá, a Sâmia Lima. Agora há pouco, a Sâmia disse o seguinte, Antônio Silva, o senhor Francisco está na UPA, estamos tentando resolver a situação dele, que é arrumar um leito em um hospital da capital pra que ele possa fazer o tratamento. Tá tudo lotado lá. Já entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado hoje, pela manhã, porque é inadmissível esse cidadão tá passando por tudo isso. Palavras da diretora da UPA da cidade de Coruatá. Aqui ó, conversei com ela. Infelizmente, até agora, não foi resolvida a questão do leito pra esse cidadão. Ele passou sete meses no macro-regional à espera de uma transferência. É ou não é um desleixo total? A diretora do hospital pode até ficar zangada comigo. Eu dou espaço pra senhora falar aqui no Coruatá na TV. É claro, você pode vir, mas isso é verdade. Isso aqui a gente reportou no começo do ano e no ano passado a situação desse senhorzinho. E vocês não disseram nada. A gente procurou vocês. Vocês não falaram nada com a gente. Não nos quiseram. Não nos receberam. Porque tudo que acontece aqui a gente procura vocês. Manda mensagem pro WhatsApp. Não somos respondidos. Só pra entender como é a situação. Pra que depois não façam dizer. Ah, vocês falaram isso de a gente aqui, mas não nos procuraram. Procuramos sim. Não responderam. E agora esse cidadão tá na UPA. Acabei de entrar em contato com a direção da UPA. Ela acabou de me responder. Passando as informações. É inadmissível isso acontecer em Coruatá. Um cidadão de 80 anos tá passando um sofrimento desse. Isso é um descaso. É um descaso. É um descaso total. Lamentável. É a real.